Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar aí o nosso passo a passo de como formar casais. O outro vídeo, no caso, o vídeo parte 2, eu filmei ele no dia 1º do 10, hoje é dia 18, então passou aí 17 dias, né? Porque o dia 1º não conta. E eu vim mostrar para vocês aí o que está acontecendo. Vocês lembram que eu juntei o pulenta com a fêmea dele, a Liela? O que acontece? Ele já cantou para ela, eles já acasalaram, que eu peguei eles acasalando e agora ela fica direto dentro do ninho, o que significa que ela vai botar ou ela já botou. Eu não cheguei a tirar o ninho daí de dentro. Então eles voltaram a ser um casalzinho, pulenta e pérola. Se vocês assistiram os vídeos aí da mutação, ele é um lutino e ela é uma cara amarela cinza pérola. A Jade e o Tata, ela é albina, ele é um cara branca arlequim, ele é portador de albina. Eles estão muito novos ainda para estar colocando o ninho. Eu fui ver lá e eles estão com 8 meses. Tá? 8 meses é muito novinho por causa da fêmea. A fêmea tem que ter aí pelo menos um ano de vida. Então vamos esperar aí mais 4 meses para estar colocando o ninho. E esses dois aqui, que é a Traquina e o nome do rapazinho lá, eu dei um nome para ele, mas eu esqueci o nominho dele, que é muita ave também para lembrar o nome, mas ele tem um nominho. Eu vou ver lá no meu caderninho que eu tenho tudo anotado, eu vou deixar aí embaixo. Ela está com um ano e um mês, se eu não me engano. E ele tem a mesma idade. Eu já peguei ele cantando para ela, já peguei ele dormindo no mesmo poleiro, já peguei eles comendo na mesma tigelinha. De vez em quando ela fica brava com ele e meio que tenta bater nele um pouquinho, como qualquer fêmea quando está irritada, né? Então o que nós vamos fazer hoje? Vamos colocar o ninho pela primeira vez. Já estou com o ninho aqui. Ele está assim empoeirado, mas é por causa dos pozinhos que as calopsitas soltam, que ele fica aqui dentro de onde elas ficam. Esse pozinho aqui é um pozinho que a calopsita solta, tá gente? Quando ela mexe nas penas e tudo mais. Eu percebi que a traquina, vocês podem reparar, ela tem um pouco de canelado nas costas, ó. Provavelmente os pais dela foram de certo. O pai devia ser um glutino e a mãe um caramara com canela e ela acabou ficando assim. Então ela é branca, canela e amarelinha. Não é igual pulenta, ó. O pulenta, ó. O pulenta ele é branco, 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 tá vendo? Ela é mais caneladinha. Então vamos aí colocar o ninho pela primeira vez para os dois pombinhos. E vocês vão acompanhar isso aí comigo passo a passo. Devagar, para não assustar o camaradinho com caneladinho. Eu gosto dessas minhas gaiolas, porque dá para tirar esse negócio e eles ficam com mais espaço. Vou pegar o ninho. E tem dentro do ninho. Tem o... Aquele pozinho para piolho, para prevenção de piolho. E tem a maravalha. Olha, eu vou abrir aqui para vocês. Olha lá. É um ninho normalzinho de calopsita. Número quatro, porque ele é o casalzinho número quatro. Número quatro, não porque eu tenho quatro casais, gente. É que tá aqui na sequência, ó. Aquele lá em cima é o número um. Dois, três, quatro, cinco, seis e assim por diante. Coloquei o ninho. E vamos ver um pouco aí da reação deles. E vamos ver um pouco aí. Se inscreva no canal Se inscreva no canal É um bom sinal Ela está olhando o ninho Está curiosa para saber o que tem lá Ele já está bem tranquilão Não brigaram É um ótimo sinal isso Ela demonstrou curiosidade Pelo ninho O que não ocorreu Quando ela estava copulenta Esse comportamento dela Já não tinha ocorrido Ela já não estava nem aí Então aparentemente É um bom sinal Vamos torcer para esse casalzinho dar certo Depois ele vai lá Curioso para ver o que é a caixinha Com buraco dentro E provavelmente vai tentar galar Aí a traquininha Ela está bem curiosa com o ninho O pulenta foi lá Ver como é que está a fenda Dentro do ninho dele E a Jade está ali Querendo sair Como sempre Eu vou filmar aí mais um pouquinho Ver se ele vai lá espiar o ninho Mas provavelmente não Então qual vai ser o nosso próximo passo Aguardar Nós vamos aguardar Como eu falei aí no vídeo Parte 1 A gente coloca o ninho E fica aí observando Para ver se eles brigam Se um machuca o outro Mas só pelo jeito aqui Que está acontecendo O comportamento deles Eu sei que eles não vão brigar São aves aí que se deram bem Então eles não vão brigar Agora a gente só tem que torcer Para sair o acasalamento Ela já até colocou a cabecinha lá dentro Isso ela não fez em momento algum Com o pulenta Ai que gracinha Lembrando que ela é a fêmea Uma fêmea lutina E ele é um macho Cara amarela Eu vou filmar mais um pouco aí com vocês Eu só não quero que o vídeo Fique muito longo Para não ficar cansativo Então se eu ver que Vai demorar muito Para ele dar uma espiada Para acontecer alguma coisa diferente Eu vou filmar por mais uns 5 minutos Só que eu vou colocar a musiquinha E vou correr o vídeo Beleza? Então vamos lá Tchau 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 Vai ontem 5 minutos aí Vocês podem ver Ele entrou dentro do ninho Ela fez barulho lá dentro E ele às vezes fica lá no fundo Eu vou dar a grade Meio como como se fosse pro coleiro mais alto Só que não vai Ele volta Deve ser porque eu tô aqui Olhando Então agora eu já estou feliz porque eles não brigaram nem nada E o que eu tenho que fazer agora é esperar Deixar eles quietinhos aí, sossegados Se eu ouvir algum barulho estranho eu volto Pra ver se eles estão bem, se eles não estão brigando Mas provavelmente não vão brigar não Agora o ponto que eu queria falar pra vocês Vamos supor que a hora que eu coloquei esse ninho aí Ele começou a bater nela Ou ela começou a bater nela O que teria que ser feito no caso? Você ia ter que retirar o ninho E esperar mais um pouco Olha os dois fazendo carinho ali Agora se você ver que foi assim tipo uma briga Um corre atrás do outro Mas foi só pra, não sei, chamar pra mostrar o ninho Não foi nada grave Ele não machucou ela nem ela machucou ele Deixa o ninho Agora se você ver que foi uma coisa bem agressiva Uma coisa que vai machucar O que não pode é machucar gente Se você ver que foi uma coisa assim que vai machucar Vai arrancar pena da ave E eles começarem a brigar Você tira o ninho E espera aí mais pelo menos duas semanas No mínimo, tá? Porque significa que você colocou o ninho E eles ainda não estavam prontos Então eu vou deixar eles aí Qualquer novidade Eu volto aí com mais uma parte Do como formar casais Até vocês verem os ovinhos no ninho pelo menos E futuramente filhotes Então isso aí vai ficar aí Deu certo Tô aqui olhando Vou voltar mais vezes durante o dia Pra poder ver como é que eles estão Aqui provavelmente a pele já tá chocando Esse casal aqui tá muito novo E eu tô com um outro casal aqui Não sei se vocês lembram Do Paçoquinha com a Maze O que aconteceu? O Paçoquinha gosta muito da Maze A Maze não tá nem aí pra ele Ele canta bastante pra ela E agora ele entrou na muda de pena Ai ai filho E ele agora entrou na muda de pena Então Não vai sair alguma coisa agora não Mais um ninho Vai continuar aí Eu tenho esperança Esse casal tá aqui já três meses junto Dois, três meses Três meses no máximo junto aí E vamos ver se eu vou conseguir Se eu não conseguir eu tiro ele Porque ele é manso Ele tá assim agora Mas ele não é uma ave brava Ele é manso O Paçoquinha é manso Tá? O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Dá aquele like Ativa o sininho E até a próxima E até a próxima